Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Amper. Hoje vamos fazer uma peça, gente, linda para presentear nesse Natal ou em qualquer ocasião. Olha, é uma peça demorada, eu já adiantei bastante. Quanto aos moldes, eu estou deixando apenas fotos, porque as peças são grandes. As fotos, com todas as medidas, é simples de vocês fazer, desenvolver esse molde. Esses moldes, eu estou deixando no grupo, no Lula Amper, no Facebook, as fotos, tá? São fotos, não são PDF. Vamos lá. Eu quero só mostrar para vocês o tamanho dessa peça que é bem maior, essa aqui, que é o corpinho. Deixa eu ver aqui. Vocês vão cortar um retângulo de 46 por 44. Cortou esse retângulo, vocês vão dobrar ao meio, mede aqui em cima 12 centímetros, olha, dobrado, tá? Para cá. E faz uma curvinha assim. É simples demais, tá? A parte de trás, por exemplo, eu vou usar um zíper. Quem não quiser, faz sem zíper. Mas eu vou usar um zíper, tá? Então, quem quiser cortar a parte também de trás para fazer o zíper, vocês vão cortar essa peça maior, vocês vão pegar esse modelo por aqui. Só que essa aqui vai ficar em cima, vocês vão cortar com 6 centímetros e meio maior. Essa aqui, essa peça de baixo, vocês vão cortar, olha, 20 centímetros de altura. Agora, deixa eu medir essa aqui a altura melhor. 32 centímetros e meio, tá? É muito simples, só é, para cortar essas peças aqui, só é dobrar essa aqui no meio, aqui, medir, digamos aqui, os 32 centímetros, fazer isso e cortar. A outra, 20 centímetros, faz isso e corta. Porque, como ela é grande, né? Agora, essa barriga aqui, vocês vão cortar, deixa eu só para mim adiantar. Vocês vão cortar 26 por 18, tá? E aí, vocês vão apenas fazer um arredondadinho. É apenas uma peça. Olha, essa aqui que pega a testa e o nariz, vocês vão cortar 13 por 15. A altura é 13. Vocês vão cortar esse retângulo e é só dobrar e fazer esse biquinho, tá? Os olhos, esse maior, o branco, tem 7 centímetros de diâmetro. Esse menor tem 5 centímetros e meio e o marronzinho, 3 centímetros e meio. Ok? Então, esse aqui, olha, tá bem explicadinho. Como eu falei, eu vou deixar apenas as fotos. Agora, olha as asas. Deixa eu botar assim, as asas. A asa, você vai cortar um retângulo de 20 por 25. Aqui, embaixo, vai ter que ficar 19. Se vai ficar 19, você apenas vai fazer isso aqui, tá? Olha, como se fosse um 3. É o contrário, né? Claro, assim, ó. Tá? Vai descendo aqui. E aqui, você vai, daqui, pra fazer essas entradinhas, você usa 1 centímetro e meio. Essa menor, aqui, você vai cortar 16,5 por 21 centímetros. Aqui, embaixo, tem 14,5, 14,5. Você vai fazer a mesma coisa, tipo, um 3. Vai descendo essas medidas. A menor, 13,5, 13, tá? Por 15,5. Aqui, embaixo, 10 centímetros. Faz a mesma coisa. Ok? Então, tá explicado. Vamos lá. Então, a orelha. A orelha, vocês vão cortar... 11... Por 10 centímetros. Corta 11 por 10 e faz só esse arredondado. Ok? Corta só o pé agora, gente. Bem rapidinho, a gente já... Olha os pés. Vocês vão cortar... 13 por 14 centímetros e meio, tá? E aqui? Aqui vai ficar 8 centímetros. Então, só é fazer isso aqui. Também tipo um 3. Com detalhe. Essa aqui do meio fica um pouco maior. Vocês estão vendo? E depois, quando for... Antes de colocar o enchimento, fazer uma costura aqui, né? Pra separar os 3. Medindo daqui pra cá essa costura, 4 centímetros e meio. Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu fiz pra adiantar. Olha, isso aqui coloca direito com direito. Costura. Desvira e enche. Não. Desvira. Depois que desvirar, coloca... Faz a costurinha. Depois que fez a costura, coloca a... A fibra siliconizada que eu tô usando aqui, ó. Fica fofinho, tá? Vai colocando e fecha aqui. Faz uma costurinha. Faz isso nas duas. A orelha. Coloca direito com direito. Faz a costura. Desvira e rebate. Eu tô usando aqui a manta R1. E depois, dobra assim. Olha, e faz uma costura. Aqui pra prender o que eu vou fazer. Isso aqui já expliquei, né? Olha, essa aqui... Essa aqui tem a manta R1 que eu estou usando. Observe que esse aqui é feito caseado. É essa e essa aqui, tá? Gente, eu não usei aqui o termocolante. O que foi que eu fiz? Olha, uma dica pra vocês. Eu peguei a cola branca. Espalha bem pouquinho pra firmar. Depois que firma, passa o ferro. Ela cola que é uma maravilha. Fiz isso nas duas peças. Olha, o forro da asa, né? É uma almofada porta controle, tá? Aqui, eu cortei duas peças. Na foto até eu abri aqui. Pra depois colocar o forro. Deixa eu logo cortar essa parte aqui, gente. Pra separar, né? Gente, isso é um... Olha, é um presente excelente. Ela é grande. Ela é ótima. Eu tô fazendo pra mim, porque a minha já tava bem usadinha. Então, eu tô fazendo. Então. Essa peça aqui, quando vocês dobrarem aqui, vão passando bem a ferro pra poder posicionar aqui bem no meio, tá? Eu tô usando o... Deixa eu ver aqui. Quarenta centímetros. Isso aqui. Mas vocês podem usar também o de metro. Ok? Então, o que que eu vou fazer agora? Vocês viram que eu já posicionei, né? Fiz caseado. Em toda essa parte. Agora, é colocar... E vou fazer assim. Fazer aqui, ó. Direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina. Aqui, ó. Aí, eu vou... Olha, quando passar esse pezinho de máquina, que for cortar, vocês vão... É... Tesoura de picotar, ou daqueles piquezinhos. E aqui, dá umas entradinhas. Pra dobrar direitinho. Vou fazer isso nas duas asas. Depois, eu desviro e vou rebater essa costura. Isso aqui, já falei como é que eu vou costurar. Então, é isso. Aqui. Agora, aqui, o zíper. Vou fazer isso aqui. Eu vou encontrar o meio. Tô pegando a parte menor da parte de trás, tá? Pronto. Aí, eu vou posicionar aqui, ó. Direito pra cima e o zíper aqui pra baixo. Colocar aqui, meio com meio. Vou passar uma costura, tá? Passar uma costura. Vou desvirar. Tirar. Aqui. E depois... Eu vou posicionar essa aqui também. Faço uma costura. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui. Ok? Coloquei o forro. Costurei. Cortei. Fiz os piques, né? E fiz um pezinho de máquina em toda a volta. E também fiz uma costurinha aqui pra prender o forro com a parte principal. A parte do zíper. Vamos lá. Como eu falei pra vocês. Posicionei essa aqui. Opa, aqui, ó. Costurei. A outra também. Essa outra parte. Foi. Coloquei aqui. E costurei. Agora é fazer isso. Vamos lá. Eu já até passei a ferro. Olha aqui. Fica assim. Passar uma costurinha aqui. Gente, rebatendo. Certo? Aqui. Aqui. Nessa parte de cima. Que você costurou, né? Você vai medir. Quatro centímetros. Daqui pra dentro. Mediu os quatro centímetros. Aí. Dobra. Tá? Fica assim. Eu já até passei a ferro. Então, primeiro eu vou rebater. Depois que rebater. Aonde eu medir quatro centímetros aqui. Eu vou passar uma costura. Da borda pra cá. De dois centímetros e meio. Aqui. E aqui também. Mas, primeiro, tem que rebater. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Vamos lá. Pronto. Pronto. Fiz isso. Agora, volta pra cá. Essa parte de cima. Olha. Abre o zíper. Passa uma costura. Aqui. Aonde tem o zíper. Passa por cima dessa outra costura. Tá? Só que eu vou passar pro lado direito. Porque como eu já tenho mais experiência. Passa assim. Precisa ser exatamente por cima. Tem que prender o zíper. Pronto. Ficou assim. Agora. Por que que eu faço com. Com zíper. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha feinha. Que já tá muito usando. Eu tô substituindo. Dessa aqui. Essa aqui já tem. Dez anos. Tá? Olha que fofinha. Aquela é. Então. Eu faço assim. Tá aqui. Tá embutido. Por quê? Quando vai lavar. Coloca na máquina. Inclusive, essa aqui vai pra máquina de lavar. E eu faço o enchimento assim, gente. TNT. E a manta acrílica. Tá? Essa parte aqui que vocês vão fazer. Quem for usar assim. Vocês vão cortar desse mesmo tamanho aqui da parte da frente. Do mesmo tamanho. Tá? Pra fazer isso aqui. Eu sempre faço e deixo uma abertura embaixo. Encho tudo. E depois eu fecho com a... Ou na máquina. Ou na mão. Tá? Então. Depois que eu fiz isso. Agora eu vou fazer isso aqui. Pegar a parte da frente. Aqui. Vou posicionar... As orelhinhas. Olha. Vou até prender aqui. Vou posicionar aqui. Deixando aqui. Vou posicionar a orelhinha. Deixando aqui. Um centímetro e meio. Daqui pra cá. Tá? Deixa eu fazer aqui logo. Pronto. Olha. Vocês vão pregar bem na pontinha aqui. Aonde ficou a testa. Tá? Que dá exatamente. Um centímetro e um pouquinho, gente. Só pra deixar espaço pra costura. Tá? Vamos lá. Agora vamos posicionar... As asas. E a outra. É uma aqui. Porque essa parte aqui é a parte que eu vou botar pra cima. Essa aqui. E essa outra aqui. Olha. Deixa eu ver qual o espaço que eu tô deixando daqui. Olha. A gente tem a barriguinha. Pra vocês não se perderem. Tô deixando dois centímetros e meio. Tô deixando dois centímetros e meio. Vamos agora posicionar... Vamos agora posicionar... Aqui. Encontro o meio. Já até medi. Aqui. 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 Aí é medir. Quatro centímetros e meio... Pra cada lado. Quatro centímetros e meio pra cá. E quatro e meio pra cá. Aí é posicionar... Aonde eu marquei os quatro centímetros e meio. Posiciona essa parte aqui. Tá? Esse... E esse aqui. E esse aqui. Ok? Então... Agora... Depois eu coloco. Essa parte aqui. Eu vou fazer assim. Aqui tem que ficar aberto. Essa asa é onde vai o controle. Então... Eu vou fazer assim. Aqui que eu já passei uma costura. Eu vou passar outra costura bem por cima. A partir daqui, gente. Olha. Bem daqui aonde tá a barriguinha. Vou passar outra costura por cima. Aqui. Toda essa parte. Vou fazer isso dos dois lados. Olha aqui, gente. Que lindeza. Tá assim. Agora é fazer isso aqui. Olha. Aqui vai o controle remoto. Aqui. Olha. Vocês viram que aqui eu posicionei errado. Essa aqui eu vou ter que mudar. A abertura. Fica pra cá. Essa aqui eu vou ter que mudar. Porque a orelhinha, né? Fica pra fora. Fica aberto. Deixa eu só tirar aqui, gente. Rapidinho. Deixa eu posicionar esse direito. Vamos lá. A parte aberta fica pra cá, gente. Então, agora é fazer isso. Deixa aberto aqui o zíper. E faz isso. Aqui, ó. Coloca o alfinete em toda a volta. E passa um pezinho de máquina. Depois que passar, é desvirar e colocar o enchimento. Ok? Olha que coisa mais lindinha que ficou. Olha. Pra dar de presente. Todo mundo. Eu, pelo menos, não conheci ninguém que não gostasse de coruja. Essas almofadas. É excelente. E ela ficou. Olha a altura dela. 44, por aqui embaixo. 40 e... Deixa eu ver aqui. 42. Aqui de laguna. Então, ela é bem grande, gente. Tá? Olha só que coisa mais linda. Quem de vocês gosta de coruja? Deixa comentados aí. Aqui, ó. Bem fofinho aqui, ó. Agora, vamos colocar... O enchimento. Tá vendo? Quer dizer, quando eu quero lavar, coloco na máquina e pronto. Tiro o enchimento, né? Isso aqui é TNT. Tiro o enchimento. Olha, gente. Que peça linda. Agora, olha aqui a frente. Inclusive, vou fazer uma outra. Tudo da mesma cor. Não vou colocar coloridão. Eu quis fazer esse coloridão pra dar uma... Uma decorada melhor na sala. Pra dar um colorido, né? Então, tá aí, olha. Peça prontíssima. Deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos. E você que me assiste pela primeira vez e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. E me sigam no Instagram. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, olha aí. Tá aí? E aí, olha aí. Tchau. E aí, olha aí.